Imagine um templo tão antigo que faz as pirâmides parecerem novatas. No topo de uma colina na Turquia, arqueólogos descobriram estruturas monumentais erguidas há mais de 11 mil anos. O nome desse lugar é Göbekli Tepe, e ele pode virar de cabeça para baixo tudo o que achávamos saber sobre o nascimento da civilização. As primeiras escavações começaram nos anos 1990. Debaixo da terra surgiram círculos de pedras gigantes com pilares em formato de T, alguns com mais de 5 metros de altura e dezenas de toneladas. Gravados nessas pedras, animais como raposas, javalis, cobras e aves, símbolos misteriosos, cenas que parecem rituais. E o mais espantoso, tudo isso foi construído por comunidades anteriores à invenção da cerâmica, da escrita e das cidades. Até então, a narrativa padrão dizia que os humanos primeiro inventaram a agricultura, formaram vilas, surgiram excedentes e depois apareceram templos e religiões organizadas. Göbekli Tepe sugere o oposto. Talvez tenhamos erguido templos antes de ter cidades. Ou seja, a religião e os rituais podem ter sido o que uniu gente suficiente para aprender a cultivar, construir, coordenar e só então nasceram as primeiras sociedades complexas. Mas como um povo de caçadores-coletores ergueu algo tão grande? As teorias vão de rampas e trenós de madeira ao uso de alavancas e trabalho de centenas de pessoas. O que temos de concreto é a organização absurda. Planejamento, cooperação e conhecimento de pedreira muito antes do que imaginávamos para a era de pedra. Outro detalhe intrigante. O intencional enterramento de Göbekli Tepe. Em algum momento, os próprios construtores cobriram tudo com terra. Como se quisessem selar o local para o futuro. Foi isso que o preservou. Por quê? Mudanças culturais, fim do ciclo ritual, uma substituição por novos centros sagrados, ninguém sabe. Alguns pesquisadores acreditam que os pilares em T representem figuras humanas estilizadas, com mãos esculpidas junto ao corpo e cintos gravados. Seriam anciões, deuses ou heróis míticos? Outros sugerem que os animais não são meros enfeites. Poderiam codificar histórias, calendários ou constelações. Essa hipótese astronômica é polêmica, mas a ideia de que o céu guiava grandes rituais é sedutora, como você já viu em Stonehenge e nas linhas de Nazca. Há também o fator clima. Göbekli Tepe surge logo após o fim da última era do gelo, quando o planeta esquentava, e ambientes do crescente fértil ficavam mais favoráveis à vida sedentária. Seria esse o empurrão ecológico que permitiu construir algo tão grande? Talvez. Mas permitir não explica querer. O que motivou essas pessoas a mover montanhas, ou melhor, megalitos, para erguer um círculo de pedras onde comunidades inteiras se reuniam? E aqui entra a hipótese mais provocativa. Rituais coletivos como motor civilizacional. Para caçar, viver e principalmente celebrar juntos, era preciso coordenar calendários, rota de migração, comida e abrigo. Reunir centenas de pessoas para cerimônias periódicas teria exigido infraestrutura e, pouco a pouco, transformado encontros rituais em assentamentos. A agricultura, então, não seria o ponto de partida, mas a resposta a esse novo estilo de vida. Plantar para garantir abastecimento nos grandes encontros. Mesmo com décadas de escavações, só uma pequena parte do sítio foi investigada. A maior parte continua enterrada e a cada temporada de pesquisa surgem novas peças. Pilares, relevos, ossos, ferramentas. O quebra-cabeça cresce e, curiosamente, cada peça nova não simplifica a história. Complica. No fim, Göbekli Tepe faz a pergunta que todo mistério bom faz. O que nos torna humanos? Teria sido a tecnologia, a agricultura ou a necessidade de significado, celebrada em rituais que exigiram colaboração em escala inédita? Talvez a primeira grande obra da humanidade não tenha sido uma cidade, mas um lugar para olhar juntos para o mesmo símbolo, o céu, os deuses, os ancestrais. E concordar que a vida do nada precisava de um centro. Se você gosta de reviravoltas históricas como essa, se inscreve no canal. Aqui a gente desmonta certezas e encontra perguntas melhores. Até mais. E aí